Música Música Quero convidar agora meu parceiro Jair Pra quem não conhece o Jair Ele trabalha com música Eletrônica Só na voz Só na boca Só na boca E ele vai lá pro Sevilla nos 30 E a gente vai ver ele lá Qualquer hora, qualquer dia Com você, vai Olá pessoal, boa noite Estou aqui esta noite pra apresentar pra vocês Um pouquinho do meu trabalho musical Talento dedicado já há 15 anos Conhecido como Beatbox O que é Beatbox? Reprodução de som com a voz Sem precisar de nenhum instrumento Todo som que vocês vão ouvir aqui É somente o microfone E a minha voz Não tem nada mais ligado É mais ou menos assim Vou fazer aqui pra iniciar uma música eletrônica Essa festa é no Espeto e Sia Aqui na Avenida do Ipidaniá Todo sábado e toda quinta É gostar mesmo O Beatbox Ele é interessante porque são poucos ritmos que juntando eles estão são completos, fazemos assim e também tem música que é o mais difícil hoje, por favor quem tiver celular puder ajudar a filmar, divulgar para conseguir ir nos 30 que eu fico muito agradecido, cada filmagem que eu conseguir, divulgação do meu talento, eu tenho certeza que eu chego lá é mais ou menos assim, eu vou mostrar para vocês agora um ritmo diferente que a swingueira olha aí o show desse rapaz, só de bagão só de bagão e também, música cantada agora com a voz e a batida ao mesmo tempo Michael Jackson Benidini mais o nome da sua e aí 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 Tchau. Tchau. Tchau.